Arrastão da compaixão. Um grupo de evangélicos de Londrina resolveu juntar a força e a vontade de ajudar o próximo para melhorar o bem-estar da comunidade. Várias ações serão feitas durante o ano. Hoje eles deram uma cara nova para a Praça do Jardim Interlagos. Voluntários de olho nos espaços públicos. O Arrastão da compaixão, promovido pela Igreja Nova Aliança, trouxe para essa praça, no Jardim Interlagos, cerca de 50 pessoas. O objetivo aqui é revitalizar o local. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é encontrar defeitos, mas é encontrar soluções e despertar na comunidade que a gente pode ajudar. Aqui foram feitos os serviços de capina, roçagem, manutenção, pinturas. Além disso, os voluntários passaram de casa em casa, entregando panfletos para alertar a comunidade a respeito do mosquito da dengue. Não adianta nós virmos, limparmos a praça, fazermos essa parte visual, se não tiver a colaboração dos próprios moradores, no sentido de eliminar mesmo esse mosquito, que nesse período ele tende a se multiplicar. Alguns moradores abriram as casas para receber os voluntários. É o bem para aqueles que fazem a diferença. Tem recebido muito bem a gente, tem aberto as casas, tem nos prestado alguns materiais que a gente precisa. Enfim, tem sido muito bom e gratificante estar aqui com essa comunidade. E falando em moradores, a recepção deles foi calorosa. Ótimo, excelente, né? Deixar nossas praças bonitas, né? Só neste sábado o mutirão vai passar por outras sete praças espalhadas por toda a cidade. Ao todo, os 2.500 voluntários vão revitalizar 52 mil metros quadrados de espaços públicos. E novas ações vão acontecer durante todo o ano. Terá várias ações pela cidade, nas diversas áreas pastorais da igreja, né? E em outros locais, praças, creches, que a gente pretende fazer. E com o intuito de, na verdade, despertar esse desejo de ajudar e contribuir com o bem-estar de todos.